Olá turma, beleza? É isso aí Turminha, hoje nós estamos aqui com a 1635 Vou sair aqui da baixada Aqui do porto E Vamos subir a serra, né? Como vocês sempre gostam de ver Ver a danadinha sofrendo no morro, né? Então vamos que vamos Então é isso aí, turma Vai balançar um pouco, turma Conseguir prender o O telefone O suporte está preso junto com o banco Esse banco aqui é suspensão a ar direto, né? Não dá pra travar Esse aqui ele não trava E aí que acontece Aqui é muito buraco, né? Então vai chacoalhar um pouco Mas depois na hora da edição lá, turma Eu vejo que O que é que dá pra Pra tirar e tal Vocês ficarem mais carros Na parte lá da serra Vai chacoalhar bastante Para ele pípedo Mas é mais assim Pra vocês terem a noção De como que é dentro da gabina De caminhão, né? Aqui não para Olha aí, pípedo Desce chacoalho ali na frente Já Já para e fica melhor Então é isso aí O pessoal tinha me pedido Pra gravar a subida da serra Canegona Só que a Canegona Ela faz outra operação, né? É muito difícil Descer Canegona A Canegona já foi Da operação aqui de baixo Agora ela está em outra operação E aqui É uma cópia da Canegona, né? A mais nova O motor é o mesmo É o 457 Mesmo motor Câmbio Praticamente o mesmo Né? Praticamente o mesmo câmbio As marchas são iguais A única coisa que eu vi De diferença dela Pra Canegona Pra Canegona É pouca coisa Mas longa Pouca coisa Daqui a 80 Está com 1250 giros A Canegona A Canegona Com 1150 Então a Canegona Ela é bem longa Né? Já vai parar De tremer, turma Essas porradas Já vai parar Aí o que muda aqui Painel, né? Essa parte aqui É bem parecida Mas muda mais o painel O layout do pilot Só isso De resto, turma É O mesmo motor Câmbio bem parecido Diferencial traseiro Deve ser o mesmo também Esse daqui Tem batatão Igual a A 38 A 38 Então agora Nós estamos saindo daqui Com Está com mais ou menos Uns 22 mil quilos Né? Estou ali com mais ou menos 22 mil quilos Deu Isso é de carga, tá, turma? Não é PVT não De carga Eu estou com 18 de carga Mais uns Container deve te pesar E mais uns 2,5 mil 3 mil Estou com 21 mil Mais ou menos Eu estou com bug de 20 Bug de 20 Aí deve pesar uns 5 mil quilos Mais ou menos E Uns 4 mil A 5 mil quilos Bug de 20 Deve pesar Esse cavalinho aqui Acho que pesa uns 7 mil Vamos lá Uns 7 Uns 5 Carro 12 mil, né? Mais 22 21 22 Olha aí 34 Mais ou menos Isso aí Mais ou menos 34 De PVT Esse caminhão aqui É para 40,5 Esse caminhão aqui Não é 41,5 Igual Os outros Deu, turma? A 16 35 16 30 16 34 É 15 15 mil 15 mil Quilos De cavalinho PBT de cavalinho É 15 mil Não é 16 As 19 São 16 19 35 41 19 38 19 44 Aí é tudo Aí é tudo Como se chama, turma? Tudo Tudo 16 mil Quilos De PBT No cavalinho Topo, né? Cavalinho Topo, turma Então aqui É tranquilo, turma Então Já fiz a apresentação Desse carro Para vocês, né? Então aqui É parte de Computador de bordo Que é Bloqueio do diferencial Esse caminhão tem bloqueio Que ajuda muito, né? Ela começa Vai em algum lugar Começa a querer patinar Liga o bloqueio Mano, ela vai embora Aqui é parte de Aquecimento do retrovisor Paral de milha Aqui é o farol baixo E a lanterna Estão em cima A lanterna A buzina A BIP Para Com o fone, né? Esse maneco aqui É só da carreta Né? O do cavalo Está aqui do lado do banco Preso do lado do banco Igual da 38 E aí Aqui de painel Muda, né? Um pouquinho Para a 38 Ela traz Um painel Na época da 1620 Né? E esse daqui Já é o painel do Axor Né? Aqui já estou Com o painel de Axor Mas está bem tranquilo Turma Ó, eu já estou A 75 por hora Esse tacógrafo dela Marca a velocidade Eu não sei se vocês Estão conseguindo ver O tacógrafo aí Não sei como que está a imagem Mas aqui é bem tranquilo Ó O que eu gosto muito Nesse caminhão Espaço interno É maravilhoso Né? Você não fica Muito perto do teto Não Eu estou Quase dois palmos Do teto Um palmo e meio Pelo menos Do teto E esse teto É teto baixo A 38 É teto mais alto Esse daqui É o mesmo teto Da 35 Então é bem tranquilo Turma Aqui é um caminhão Gostoso Para você andar Ele é macio É Tem espaço Você tem visão E Tem um metro e meio De segurança Aqui na frente Né? Isso que é muito bom Nesses caminhões bicudos Né? É uma pena Por causa dessas leis De Tamanho de comprimento Né? Do cavalo Com carreta Pararam de fazer Esse caminhão Né? Não só esse Mas todas as bicudas Né? Todas as bicudas Ó Turma Eu vou subir Pela Imigrantes Porque a Chieta Tá com um acidente Lá em cima Né? Então Se eu subir Por ela Eu vou ter que pegar Interligação Para ir para Imigrantes Então eu já vou subir Imigrantes direto E é isso aí Turma Então eu gosto muito Dessas bicudas Aqui Vocês podem ver Não é um caminhão Barulhento O vidro do lado Passageiro Tá um pouco aberto Porque ela não tem Ar-condicionado Então tá muito calor Hoje Hoje tá 36 graus Aqui embaixo E Meu vidro aqui Tá fechado Para não ficar Aquele barulhão Mas vocês podem ver Que ela não Não faz barulho Né? Essa alavanca aqui É tanto Piloto automático Limitador de velocidade Como Freio motor Para baixo Você baixa Sem freio motor Ela tem freio motor De um estágio só Né? Que é só borboleta É Ele é um estágio só Né? Então o que que acontece Ela Na verdade São dois estágios O primeiro estágio É aquele conjugadinho Com o freio Né? Se você Se você pegar E E E acionar aqui Só no primeiro Ó Ele não faz nada Se eu Triscar no freio Ele aciona Né? Aquele que é conjugado O que que acontece Esse conjugado Ele é bom O freio Né? O pedal do freio Ele tem um delay Então nesse delay Só aciona o freio motor Não aciona o freio Mas Acende as lanternas De freio Né? Isso daí é Bacana Eu lembro que No scanner Que eu trabalhei Lá na Maroni Ele tinha um Uma parte aqui Do computador de bordo dele Que era Tipo um videogame Ele vai te avaliando Né? Ele fica te avaliando Sua condução E tal Se você breca muito forte E tal Ele vai te avaliando E Pra você tirar Uma meta boa Nessa parte De freio motor Do caminhão Se você só usasse O freio motor Aqui No botão Ele te dava Uma Uma qualificação Um pouco mais baixa Né? Ele te descontava Aí uma porcentagem Se você usasse Se você usasse Se você usasse Nesse conjugadinho Do freio Sempre triscando Com o pedal No freio Ele subia Sua avaliação Ele te jogava Quase 100% Sua avaliação Por quê? Porque ela acende A lâmpada de freio Não são todos Os caminhões Que se você puxar O freio motor Ele acende Os freios A luz de freio Tem caminhão Que acende Tem caminhão Que não acende Se eu não me engano O scanner Acendia Era só Se eu não estiver Enganado Ele acendia Esse aqui Acho que não acende Não Pelo menos Eu cheguei a acionar Ele dentro do túnel Lá E eu não vi acendendo Tem que A noite que dá pra ver Que aí você vê A lâmpada acendendo Então é isso aí Vamos lá Pra subida da serra E aí Será que ela Dá conta fácil De subir? Vamos aí Com uns 34 mil 35 mil quilos Do PBT Será que ela dá conta? É um pezinho Até que razoável A daradinha Aqui ela Tem O motorzão dela É 12 litros O mesmo motor Do Axel Então Pressão tem Pressão ela tem Esse motor dela Aqui aguenta Aqui ela está Com 350 cavalos Mas ele aguenta Até 440 É o mesmo motor Do 440 Então vamos aqui Vamos lá Dar uma embaladinha Pra subir O câmbio dela É 16 marchas Oito simples Com oito reduzido Vamos aproveitar aqui Jogar oitava Oitava simples Nessa descidinha aqui Já embala nos 80 As molas traseiras Desse caminhão É muito forte Então Às vezes você sente Ela dá umas pancadas E a mola É muito forte Ela por ser bicuda Então ela Ela joga pouco peso Aqui na frente Porque devido A cabine Está mais pra trás Então quer dizer O eixo dianteiro dela Fica bem pesado Esse eixo dianteiro dela Deve de pegar De mil De 500 a mil quilos Só Então a quinta roda Dela Fica um pouco Mais pra trás Né A quinta roda dela Não é muito Pra frente não Uma que não tem espaço Né Pra dar a cabine Pode pegar E ela Então ela joga o peso Mais no eixo traseiro Né O eixo dianteiro Desse caminhão Turma É o eixo da 1620 Tanto que A nomenclatura dela Começa com 16 Por causa disso O eixo dianteiro Da 1620 E Tanto na 1620 Ela também só leva 5 mil quilos No eixo dianteiro Ela não leva 6 Não tem essa diferença Né Eu não sei se é verdade Eu já escutei Umas histórias Falando que Que a Mercedes Não quis deixar ela Com 16 mil quilos Dianteiro Com De PBT Né Que aí Por causa do nome Da Da 19 38 19 35 Que era consagrado E tal Então Aí ela teria Que ser Uma 1935 Também Aí sabe o que é Né Falaram isso Mas poderia Colocar 18 Por exemplo Poderia Colocar outro nome Né Vamos embora Turma Já estamos a 50 Por hora De sétima simples E aqui Eu estou com Mil Mil e duzentos giros Turma Ela está caindo Eu vou até Uma sétima reduzida Olha lá Mil e trezentos giros A faixa A faixa econômica Dela Vai até Mil e quinhentos Ele vai até Mil e quinhentos Começa com Setecentos Setecentos giros Até mil e quinhentos É a faixa econômica Eu vou puxar Uma sesta Sesta simples E vamos embora Mil e trezentos giros E vamos que vamos Turma Eu não gosto De subir Torando muito Né Então aqui Se você for ver Ela já está Assim numa O giro Não está ali Baixo Apanhando Né Mas também Não está lá em cima No mil e quinhentos Estrupando Né Aqui é uma serra Pesada Longa Então turma Não tem necessidade De subir Apertando muito Ela Ela tem Torque Ela tem um pouco De torque Então está Para ir de boa Muito caminhão Devagar ali Turma Essa balança Está aberta Agora aí Está vendo Aqui ela está Numa marcha Aqui para ela Está legal Para subir Não está forçando Eu estou com Meio pedal Pronto aqui Com mil e duzentos Mil e duzentos e cinquenta giros Estou com Trinta e três Trinta e quatro É Trinta e três Trinta e quatro por hora Está marcando Eu vou ir de boa Mas já pensou Eu sentar o pé Com ela Aí o cara Que trabalha com ela Assiste o vídeo De ser tão doido Mas eu estou brincando Mas eu Qualquer caminhão Vocês podem ver Que eu subo Com Com cargo Com vários caminhões Eu não Não sou de judiar Não Não gosto de ficar judiando Não Porque Ferramenta de trabalho Uma serra forte Dessa Um calor Do jeito que está Então é bom Não Ficar judiando Não Vamos na Na pegadinha Dela Se afundar O pé Ela vai Sub giro Vai pedir sétima Vai embora Mas Vai virar Aquele redemoinho No tanque E vai forçar A danadinha Não tem Não tem Essa necessidade De forçar Não precisa Forçar E aí Turma A balança Está fechada Mas Mas Eu não confio Turma Em passar por fora Eu não confio Não Porque assim Ela está fechada A pesagem Só que ela não Está com cone Aqui Então E se eu estou Passando ali Naquele radar Segundo o pessoal Aquele radar Está agora Estaria Inoperante No quesito De fuga De balança Beleza Aí Ele está Inoperante Beleza Isso O O balanceiro Me volta Do almoço E aí Ele aperta Lá Liberado E eu estou aqui De frente Com o radar Acabei de tomar multa Porque ele liberou A balança Né Então por isso Que eu não confio Turma Balança fechada Legal Está ali Não tem cone Passa por dentro Evita Dor de cabeça Então é isso Então é isso aí Turma 1200 Tiros Sexta reduzida E vamos Ir aqui Bem na manha Do gato E vinte e poucos Por hora Vinte e sete Vinte e seis E é isso aí Ó Ó Uma trinta e cinco Aí trocada Vinte e oito Vinte e oito Marquinha baixa Vinte e oito Tem gato ali Tem um gatinho ali Porque Ela está com a gabine Da trinta e cinco Tapou Da trinta e oito Vinte e oito Não é trinta e oito Então vamos embora E é isso aí Turma Ó Aqui vamos Vai aqui ó De boa lá 1200 de hilo Tá Um caminhão Forte Se a gente for Avaliar aqui Ela está começando A faixa econômica Com 700 Vai até 1500 Eu estou aqui Com 1200 Eu estou com um pouquinho Da metade ali Mais ou menos Um, dois, três Um pouco mais da metade Então Você não está forçando Tá indo tranquilo E como eu estou com esse Esse pouquinho de vinte Esse pouquinho de vinte Em curva Turma Ele segura muito Né Um dia muito Do cavalinho Ele força demais Para virar Nesse daqui Ele tem um ângulo maior Sabe de arrasto Ele tem um ângulo maior De arrasto Esse daqui Aqui eu não tenho Aqui se eu fizer assim Ó Ele já arrasta de vez Ali não Ali é mais distante Então ele tem um grau Diferente do arrasto Parece que não Mas Mas muda Vamos ver aqui Se ela tem pressão De turbina Aqui Não lembro se esse carro Tem pressão de turbina Se ela não sobe Quanto está A pressão da turbina Não Abaixei não Não lembro se esse carro Não lembro Não lembro É turma, a parte dela aqui que seria da pressão de turbina não está habilitada Ela tem o mesmo computador de bordo do Axor Mas como ela é um pouco mais simples, eles não habilitam todas as funções No Axor da 44, lá está habilitada todas Ela aqui não está Mas aí você vai controlando de ouvido o pé Você apertou um pouquinho, você viu que a turbina Você viu que ela disparou, você volta um pouquinho o pé Que é assim que você vai controlando Não tem uns que tem aqui o medidor da pressão da turbina Aí você vai vendo o quanto você está apertando Se está gastando muito ou não Aí na ela aqui você tem que ir de ouvido Quero que não esteja balançando muito Aí esse vídeo a gente fica meio que de teste Fica meio que de teste Vou jogar uma quinta simples aqui O sol aí na frente deu uma tirada de pé Tem uma faixa, uma placa de Vamos ver a direita e tal Vamos ver a mão Vamos ver a mim Vamos ver a mí Vamos ver a mim Vamos ver a mim Vamos lá. Vamos lá. Para você passar a marcha um pouco aqui, né? Subir uma marcha. Ali na frente, com certeza, na hora que fizer assim, que sai esse que é o segundo túnel ali, o terceiro, ela vai empinar. Aí vocês vão ver que ele vai baixar a marcha. Estou aqui em cima, em cesta simples, 1.200 giros, 33 por hora. Vamos indo de boa, turma. Sempre de ordem na temperatura, para ver se ela não começa a subir, né? Olha, já vai aqui de marcha, olha. A chapa sexta reduzida. Vamos embora. Sexta reduzida aqui é a marcha com esse peso, né, turma? Com esse peso aqui, ela está indo bem. Então, a gente deixa e vamos que vamos. Estou com o pé bem aliviado, né? Não estou apertando muito, não. Estou com menos de meio pedal. Estou com menos de meio pedal. É isso aí, turma. Vamos que vamos, caprichona aqui, né? É bem legal ver ela. Esse capozão, assim, bacana, tipo. Eu acho que a Mercedes poderia ter deixado aquelas anteninhas, né? As palizas, né? A beleza fica legal. Aí você vê o pico lá do capô, lá onde que está passando, né? Dá para... Ajuda um pouco para ter noção, né? Esse caminhão, a pista, eu não me engano, ela é 17, 18. Já 2017, 2018 esse caminhão. Está aqui agora com 211 mil. Praticamente nova, né? Está pouco rodada pelo ano dela. Ela está pouco rodada, né? Você vai ver as do ano dela por aí. Já está com 500, 600, né? Está pouco rodada. É, só ir embora aqui, ó. Esse carro aqui, ele tem o mesmo motor da 1634, né? A 1634 também é esse motor. É o 457. Só as primeiras, 34, se eu não me engano, elas são uma bomba. E aí é o motor da 35 mesmo. Aí é o 457. É o motor da 35. As eletrônicas já são esse motor aqui. Aí eu não sei a partir de que ano que a Mercedes colocou eletrônico nela, né? Porque a 38 já saiu eletrônico desde 99. Na 1634, eu não sei a partir de que ano. As primeiras eram a bomba, né? Não sei até que ano que foi a bomba com o motor da 35. Que da verdade, as primeiras não eram 340 cavalos. Eram 360, né? Que era o motorzão da 35. Motor e câmbio da 35. E pulo a pulo de cabeceira de ponte. Mas é um outro caminhão top também, né? A 1634. É a mesma dessa, né? O painel dela aqui é igualzinho ao da 38. Igualzinho, 38. 1620. É um painel. Bem bacana. Se vocês assistirem lá os vídeos lá do Giovanni Mozão lá, vocês vão ver que... A dele é uma 34. Vocês vão ver que o painel é igualzinho ao da 38. A 30. A 33. A 40. Aí, turma, olha o Axel Vai passar nós aqui, olha lá da firma Aquele lá que eu já gravei, olha Eu já gravei pra vocês ele, olha ele Vai ir embora Esse aí é bruto, hein Contorzão V6 Que teludo, hein Tem vídeo dele no canal, ó Tem vídeo dele aí Aí tá no caminhão E falando em Axel, turma Tem o... Eu vou deixar pra vocês aí o link aí do... Do colega aí É o... Viajando não quer que tenha H de sossego Ele tem um igual esse aí, azul E... Tá colocando uns vídeos lá também, turma Dá uma moral lá pra ele E tem um outro menino Também que ele tem um... Um N10, um volvão lá N10, eu não lembro que ano que é o volvo dele É 80 e alguma coisa E... E aí, turma Ele chama N10 Realizando sonhos Dá uma moral lá pra ele também Se mete em umas roças lá Com aquele N10 lá Mano, vem que vem chapado de coisa É bacana Legal de ver Vamos ver logo mais aí Se a gente consegue fazer um videozinho Com o N12 da firma, né N12 Tá lá já fazendo umas... Uns acertos nele Dá um passeio com ele Vamos ver aí se dá certinho, né Se der certo, vai ser bacana Mostrar ele pra vocês Aí vocês vão ver a diferença O vidrinho dele é a metade desse aqui, ó Pequenininha Metade o vidrinho A gabininha dele é mais apertadinha de essa Ou é desse tamanho É bem parecido Mas ela é mais estreita, né Ela não é grandona igual essa aqui, não Ela é mais estreita Mas é... É da hora o bicho, hein O câmbio O câmbio dele é o mesmo câmbio da... Acho que da 1933 1933, 1934 Ele é daquela época lá, né Era o mesmo câmbio que usava na Mercedes Que vai naquele Volvo Só que ele tem um motorzão 12 litros, né Aquele da firma lá tem um motorzão 12 litros Aí no dia que vou andar com ele Aí... Aí eu passo todas as especificações pra vocês do Volvo Como ver o número de motor Pra saber de qual motor que é Que tá Às vezes você tá ali Não tem certeza, né Às vezes o pessoal fala assim Ah, tá com o motor do EDC Tá com o motor do não sei o que, né E há um número só que muda Do EDC pra ele Pro... 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 Pro NL, né Antes do EDC Porque o EDC é eletrônico, né O NL é bomba E... Tem umas besteirinhas só ali Que mudam E aí tem um número que muda Um é com intercooler Outro é 100 Aí eu passo direitinho pra vocês Mas o ronto do bicho é... É cabuloso, hein Escutar aquele motorzão dele lá com Tá bomba dele lá Pó, 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 pó É bem... Muito da hora Vamos lá Agora Encontramos Ainda mais devagarinho, né Vamos baixar a marcha aqui Porque senão Vamos enfiar Vamos lá Os carros de passeio Que é engraçado Eles veem que você tá com a seta ligada Ele sai da faixa da esquerda E joga Bem em cima Olha a vontade de tá... Olha ele O povo é muito sem noção Muito sem noção Ele tá vendo Você tá com a seta ligada Ele não Ele sai da esquerda E joga na direita E vem bem devagarinho Na esquerda não tem ninguém E que não... E continua, né E aí E aí E aí E aí E aí E uma outra dica, turma Vocês estão numa subida assim, né? E vocês vão embalar o caminhão para passar de marcha Vai embalando ele gradativamente, devagarinho, tá? Por que disso? Ah, mas se eu meter o pé, ele aguenta aí, aguenta Ele aguenta aí É igual essa aqui, ó Se eu afundar o pé, ela sobe o giro, faça o FAP Mas sabe o que acontece, turma? Você lixa o pneu da tração Você vai gradativo, devagarinho E vai embora, né? Você vai tranquilo Você está indo aos poucos embalando Se você mete o pé, igual aqui, está pesado na subida Peso tudo lá atrás Se você enfiar o pé, ela começa a meter força na tração Igual esse caminhão aqui, ele é como o redutor Ele mete força mesmo em cima dos pneus Ah! Aí você pedir para lixar tudo Mas se o seu pneu ia aguentar mais 80 mil quilômetros 100 mil quilômetros Ele aguenta 60 50 Você diminui muito a vida A vida do pneu, né? Então aí você vai dar uma embaladinha Vai apertando o acelerador aos poucos Ele vai embalando Aí você vê, opa, chegando num giro legal aqui Que dá para mim passar de marcha sem forçar Você passa de marcha de boa E vai embora Agora você enfiou o pé Faz assim, olha Ela sai, ela cavoca mesmo Ela fica nas fotos e sai cavucando Aí Haja, aja pneu Eu vouener fazer Ah, já está Ah, é Eu vou errar Ah, é Achei Ah, é 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 Tchau, tchau. A serra já tá quase no final já, turma. Aqui, turma, quando vocês estiverem subindo, a Imigrantes, depois desse túnel aqui, ó, tá marcando o túnel 02. Vai ter ele no próximo. Ali vocês já começam a olhar do lado esquerdo aqui, ó. Esse morro do lado esquerdo é onde sobe o trem. O cargueiro que vai lá pro lado de Imigrantes ali e tal. Ele sobe aqui. E aí você consegue ver aqui o trem, subindo, descendo. Você vê ele aqui, ó. Aqui você não consegue ver ele, mas depois daquele túnel, aí dá pra ver certinho a linha ali. Aí tem um túnel nela também, bem legal. Olha a 1630 aí, turma, subindo. A 1630, a diferença com essa, turma, é porque ela... Vamos, cara. A diferença da 1630 pra essa, é que a 1630 é 5 cilindros. 1630 é 5 cilindros. É o mesmo motor da 35, só que com 5 cilindros, né? Largura de pistão, tudo igual. Só que ela é 5 cilindros. E esse caminhão aqui é 6, né? Essa daqui é 6. E mais... Parte de eixo dianteiro, é tudo igual. Batatão na traseira também. O mesmo esquema. Aí, agora aqui, ó, turma. Saiu desse túnel aqui, que é o primeiro. Daqui até lá em cima, você vai olhando a linha ali, ó. Você vê o trem lá passando. Bacana. A noite dá pra... A noite ali dá pra você ver... As luzes acesas de túnel, assim. Tá bem legal, né? Esse vídeo aqui eu vou deixar meio longo, turma. Os outros que eu fiz pra trás aí, uns 5 pra trás aí, é... Tava tudo meio curtinho, né? Vamos deixar um longo aí, pra turma que gosta de vídeo longo. Deixa esse vídeo longo aí com meia hora, 40 minutos, quase uma hora. Aí agrada todo mundo. Tem uma turma que gosta de vídeo curto, uma turma de vídeo longo. Dá pra agradar todo mundo, né? Tem Help Tuação? 2022 Hageümanderfristeteve bitter, hein? Temvê-teu, né? Fechéis você, comigo... Temvê-teu testing... Temvê-teu Тож... Temvê-teuyas onde está a aná... Temvê-teu, né? Temvê. Temvê-teu... Temvê-teu pra lá... Temvê-teu... Temvê-teu trova você está a... Temvê-teu pêtau... Tá chegando no final da serra já Tá chegando no final da serra já Aí ó, um volvão aí subindo Daí já é NL se não me engano Essa parte da gabininha aqui A parte da gabininha ali é igual do N12 lá Só que o bico é diferente Isso aqui é mais bicudão Eles mudaram um pouco o pico Aquele nosso lado, a firma lá Tem um piquinho menor Tá chegando no final da serra já Já tá acabando o topo, turma Aí ó Já começa a subir giro rápido, né? Saiu de boa, sem forçar Deixa ela embalando devagar, né? Subir o girinho dela, ó Ela é de boa, ó Precisa apertar muito o acelerador Só uma tirelinha Deixa ela ir Você vai ver, ela já tá na última marcha Já, né? Preparar a próxima Já vou mandar uma sétima reduzida aqui Aí eu espero Quando ela chega em 1.500 giros, ó Mando marcha nela Vai embora, ó Fisco lá no meio do pedal e deixo ir Ó Ela vai subindo, ó Tá com 1.200 Vai chegar ali no 1.500 Eu alivio o jogo a próxima, né? Diz que ela tá numa subida Se ela tivesse numa reta Eu já teria trocado já, né? Olha lá Foi, ó 1.500 Toma Vamos embora Preparar uma oitava reduzida 1.300 1.400 Vamos esperar um pouco, ó Quando ela achar que tá na hora A gente joga a próxima marcha Termina a subir o girinho Na turbina também, ó Ó Oitava reduzida Vamos embora, ó 1.200 giros Por que que eu levo ela, turma? Até 1.500 Quando ela tá subindo Se é, subindo um porro Um topinho Quando você passar de marcha Ela vai cair em 1.200 Ela tá com força ainda, né? Se você trocar um pouco antes Ela vai cair o giro lá no 1.000 Aí ela tem torque Pra puxar no 1.000 Tem torque Mas você vai ver que vai judiar Né? Você vai ver que ela fica Fica judiando Então Você trabalha com o motorzinho Um pouquinho mais cheio Aí você deixa pra na hora Que você tiver Ela na Numa reta Tal Aí você troca ela com o giro bate Deixa cair lá no 1.000 Não tem problema nenhum, não Esse caminhão tem torque pra isso E aí você trabalha com ela Com o giro mais baixo Numa reta Numa subito assim Você trabalha Com o girinho um pouquinho mais alto Pra não judiar muito, né? Ela trabalha com o motor mais cheio, né? Com um pouco mais de pressão Não judia Vamos preparar uma oitava simples Porque agora Vai dar uma descidinha, né? Aqui, ó Dá um toquinho Ela perde um pouquinho o giro Mas em seguida Ela vai virar de cabeça pra baixo Então Você já pode mandar marcha nela Terminou o top, ó Mesmo que o giro tá Ó, eu tô com 1.200, né? Então eu vou bater aqui, ó Ó, ficou em 1.000, ó Já tirei o pé do acelerador E deixa ela ir, ó Eu deixo ela descer um pouquinho Ela começa a refrigerar Né? Porque Veio numa Uma tocada forte aí de serra, né? Ó Eu deixo ela Pegar um fôlego de boa Aí eu Cutuco ela de novo Ela limpa um pouquinho A gente atravessa o próximo morro E eu solto ela de novo Pra ela Dar uma esfriada aí, né? Enturguinha Esfriar um pouco Dá uma aliviada Nessa pressão dela, né? Porque ela tem bastante força agora, né? Não é isso aí, turma 1635, né? Ela tem o nome de Actron 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 1635 Isso aí, ó Tá em oitava simples, ó 70 por hora 1.100 giros Tô dando uma escadinha, ó Aqui eu já até tiro o pé, ó Já tá com a cabeça Já vai descer É tiro o pé E deixa ela ir só no embalo Só Aqui é a parte da interligação É só deixar descer, turma Agora, ó Eu só vou apertar um pouquinho Porque essa descida aqui Ela não é muito forte, né? E eu tô já 60 por hora Ela não vai embalar Eu dou uma cutucadinha nela aqui Até uns 65, 70 Deixa ela descer Deixa ela descer aí Pra ela Voltar a dar uma refrigerada, né? Então é isso aí, turma Espero que vocês tenham curtido aí A subida Apesar do balanço, né? Achei que não ficou muito legal A posição da câmera Nesse lugar Balançou muito Então vamos pesquisando Outros lugares, né? Pra fechar Aí, ó Uma 1634 passando a gente Olha lá Foi se bora, viu? Elas são iguaizinhas por fora A única coisa que muda É o capô, né? A única coisa que vai mudar É o capô Que essa daqui Ela tem o capô A lateral do capô dela Lembra o capô da 38 Beleza, turma? Então é isso aí, turminha Fiquem com Deus Aquele abraço E valeu Por estar Acompanhando a gente aí Nesse passeio aqui Com a Picodona Beleza, turma? Vamos aqui, vamos, turma Até o próximo Falou, turminha Tchau